E olha gente, o caso daquele jovem de Cardoso que morreu depois de levar choque no carnaval de rua em São Paulo acaba servindo de alerta para os riscos da folia perto da rede elétrica. Muito se falou sobre esse caso nos jornais de repercussão nacional, SBT Brasil, SBT Notícias também. Por quê, pessoal? Tem que ter cuidado sempre, principalmente nessa época. Algumas pessoas ingerem bebida alcoólica, tem ali algumas ligações que nem sempre são originais do local que você está. Então tem que ficar ligado. O repórter Jota Abreu está no Balneário da Amizade, em Prudente, para trazer algumas orientações importantes para a gente evitar acidentes. Jota, boa tarde para você. Que tipo de cuidado que o folião deve ter? Boa tarde para você também, Casa Grande, a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. A gente está aqui, o balneário fica entre o presidente Prudente e Álvares Machado. E aqui está montada essa estrutura porque vão acontecer aqui os desfiles das escolas de samba, dos blocos e também de trio elétrico. E é importante porque essa aqui é uma estrutura provisória. A gente vai conversar com quem entende. É ele que vai tirar as dúvidas. É o Vinícius Mota, que é engenheiro de segurança elétrica aqui. Vinícius, para montar isso aqui precisa de toda uma segurança. Mas quem vem precisa ficar atento também com as instalações elétricas do local. Boa tarde. Boa tarde. Não tem dúvida. A festa começa pela organização do evento, do palco e das arquibancadas. Quer dizer, ao montar isso tem que estar a uma distância segura das redes elétricas para que os próprios montadores não venham a tocar acidentalmente nas redes elétricas e acontecer um acidente. Os foliões também devem estar atentos. Evidentemente que uma obra, um serviço desse daqui, ela requer uma responsabilidade técnica que garanta a eletrificação do palco aqui com luminárias e tudo mais para que nenhum folião possa tomar um choque por um fio desencapado. Mas é bom dar uma olhada bem, né? É bom dar uma olhada, estar atento a isso, inclusive onde você vai participar, se é uma organização adequada. Nós já olhamos aqui, inclusive, está bem feitinho e isso garante segurança do evento. Agora, o Vinícius, tem o pessoal que vai para as chácaras, vai para resorts, vai para essas outras festas particulares. Às vezes também tem algumas ligações feitas provisoriamente. Importante ter cuidado e também com serpentina, com rojão, né? É, exatamente. Festar, mas sempre com segurança. Eu vou para um evento desse, num lugar, num rancho ou num balneário, eu levo meus equipamentos e aí eu quero, com a fiação, usar. Pode ter uma gambiarra ali, então olhe para não ter nenhum choque. Maravilha. Obrigado, viu, pelas informações.